Jói galera, beleza? Quero mostrar pra vocês aqui um sisteminha antigo que eu montei aqui na loja pros clientes verem aqui quando vierem aqui na loja matar a saudade daquele som antigo daquele sisteminha de fita cassete vou ligar aqui pra vocês verem esse aqui é um Pioneer 1450 bem antiguinho, bem antiguinho mas funciona perfeitinho tem um tojinho aqui também um GR300 se liga AMERICANS